O programa Casa Sul foi conferir de perto as novidades da Oberflex na maior feira do segmento de imobiliário corporativo da América Latina, a Office Solutions. Acompanhe. Nós estamos na Office Solutions aqui em São Paulo. Esse é o stand da Oberflex. É um stand de 400 metros quadrados, numa feira em que pretende mostrar o dia a dia e a contemporaneidade dos escritórios no Brasil e no mundo. A Oberflex apresenta a sua marca nova e a diferenciação da Oberflex em relação ao mercado. O desenho do stand, ele é um, não sei se você percebe o carpete, são vários círculos. E os círculos são desenhados de formas que se convergem. Inclicitamente ele pretende fazer com que as pessoas convivam, né? São grupos de círculos que convergem para um centro. E ao mesmo tempo a gente pretende uma planta livre de mesas e cadeiras. E a gente, esse é um conceito que a gente quer trazer para os novos escritórios de trabalho. Cor, a gente quer trazer áreas de reunião semi-crivativas. A gente quer trazer liberdade para os escritórios, né? A gente quer trazer espaços lúdicos. O brasileiro é muito lúdico, o brasileiro gosta de cor, gosta de imagens. Essa é a ideia. A Oberflex quer trazer essas fantasias para o dia a dia do trabalho. O foco são as pessoas. Os focos não são os móveis, né? Os móveis são para as pessoas. Então as cores são para as pessoas, as cadeiras são para as pessoas. O foco são as pessoas. Tudo isso aqui gira em torno de pessoas e não de cadeiras. Então quem prestar atenção nas pessoas vai ter sucesso. As necessidades das empresas mudaram. Hoje o valor humano está muito mais em evidência. O bem-estar, a preocupação com o bem-estar. A gente passa a maior parte da vida no trabalho. É fundamental que a gente tenha um produto que traga mais conforto e bem-estar no ambiente de trabalho. Isso está, na verdade, associado a produtos ergonômicos, produtos com apelo sustentável, com maior comunicação entre as pessoas. As pessoas estão mais interligadas, trabalhando em grupo. E tudo isso reflete no mobiliário. A feira, eu acredito que é um momento, é o melhor momento, na verdade, para a gente mostrar essa nova etapa. Mostrar também os produtos que a gente tem de lançamentos. Enfim, eu acho que todo esse conceito da valorização das pessoas está interligado em tudo o que a gente faz. Olha, esse novo momento que a Uberflex está passando e que ela veio mostrar nessa Office Solution, veio muito de encontro o que a loja em Curitiba vinha já implementando de ações junto ao mercado. Que é um mercado muito exigente, é um mercado já com uma tradição muito grande de comprar bem imóveis para escritório. Então, o que nós entendemos como ideal e como o caminho correto da nossa estratégia comercial de estar fazendo em Curitiba? Se associando e interagindo junto aos profissionais de decoração, aos arquitetos, às pessoas que realmente especificam e entendem todas as soluções que nós apresentamos aqui. Esse é o grande gap da estratégia nossa, é o que nos levou a reformular o showroom há dois anos atrás e criar, junto com mais 21 lojas, um grupo de lojistas que fomenta essas ações junto aos especificadores. O grupo é a base Lojas Associadas, que teve suas atividades iniciadas em 1º de agosto e nesse primeiro mês de atividades a gente teve uma adesão de 200 profissionais comprando nas lojas, o que mostra muito a força que o profissional tem no mercado curitibano em criar soluções e saber utilizar as soluções corretas para determinados tipos de clientes e ambientes. Alberflex, a assinatura de sucesso para ambientes corporativos de alto padrão, com a qualidade inconfundível do design italiano, tecnologia, sofisticação e ergonomia em cadeiras, móveis, estações de trabalho e divisórias. Alberflex, a assinatura das empresas de sucesso, rua Castro 527, fone 3027-3202.